A votação não é nosso obrigatório, e aí tem a condição de direito cívico, o recensamento não é obrigatório. E nem o recensamento é obrigatório, o recensamento é obrigatório, o voto não é de ver cívico, mas se vota não é de ver cívico, mas 74,80% vota, não é a vontade, não é, mais que o desafio, é pronto. Agora o problema não é, se partidos políticos, o candidato presidente que tem, tem que encorajar o povo, não é, votar. Isso é importante, não é, mas isso é dificuldade, o povo não falta, voto, 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 não é, não é, estrada, o povo não tem vontade, não é, não é, não é a liderança, não é, ajuda, não é, não é a liderança, não é, não é, não é, não é importante.